MÚSICA MÚSICA Governador Helder Barbalho cumpriu agenda nesta terça-feira com prefeitos do sul do Pará. O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, cumpriu agenda em redenção. Nesta terça-feira, dia 14, com prefeitos de vários municípios do sul do estado do Pará. Houve a assinatura de convênios para aquisição de analisador bioquímico automático para a cidade de Rio Maria. Convênios para aquisição de ambulância e equipamentos para o Hospital Municipal de Floresta do Araguaia. Convênios para drenagem e pavimentação asfáltica para São Félix do Xingu. Houve entregas de títulos de terra e convênios assinados para serviço de drenagem e pavimentação asfáltica em redenção. Houve assinatura de convênios para asfalto para a cidade de Banaque. Houve assinatura de convênios para asfalto para Conceição do Araguaia. Houve assinatura de convênios para asfalto para a cidade de Agua Azul do Norte. Houve assinatura de convênios para asfalto para a cidade de Pau d'Arco. É o governo do estado presente em todo o sul do Pará.